Doze viado Não, não, não Não, vai calhar do gato Mais gente, mais as coisas tudo vai dar certo pra você Deca para os 40 minutos Mal, mal é a coisa É o que eu sonho Que você tenha mais mal Saco na minha gata ela geme Minha bad bitch é fanal Eles querem um segredo pra fama Quarto, sete chaps toda a minha grana E eu volto no bolso da casa essas notas cegos E elas vão ver Caraca Ela afina muito velho Pronto Pega bombão, pega bombão O que é isso? O que é isso? O que é isso? A alma na boca A alma na boca Autodidata é meu fogo Sempre aprendendo a fazer tudo Não, 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 não É, mas vamos fazer tudo Não, não E não, não Não, não Ou, não Ai É saber quem foi no Befler Meu mano, teu faro, tu quer